Música 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 E agora o desfile da Sociedade Beneficiente Recreativa Mocidade Dependente da Lomba do Pinheiro Música Categoria Grupo 1A Música Cores Azul, Verde e Rosa Música Total de componentes 800 Música Bateria 200 componentes Música Presidente, Ezio Farjado do Nascimento Música Comissão de Frente, 10 componentes Música Temo Enredo, retrato em preto e branco Música Vamos a sinopse do Temo Enredo Com fijão com arroz, é velho conhecido do brasileiro Está na boca do povo, faz parte de nossa linguagem popular Os nativos chamavam de Kumandá ou Comandá, que significa alimento muito Há quem diga que esse cereal tem origem no México e Guatemala Outros dizem que foi no Egito ou ainda na Índia, no terceiro milênio antes de Cristo Ou talvez na China, há mais de nove mil anos atrás Nas senzalas garantiam forças para o duro trabalho das fazendas Para quem viesse nascer o mais brasileiro dos fracos Foi necessário o encontro das culturas e a troca de sabores Música 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 Música